O primeiro caso de Covid no Brasil foi identificado em São Paulo no final de fevereiro de 2020. No mês seguinte, março, já estava estabelecida a transmissão comunitária. Casos em que não é possível localizar a origem da infecção, ou seja, quem passou pra quem. No litoral ou no campo, no interior ou nas capitais. Esse jovem se reúne em festas clandestinas, debochando do amanhã. Os baladeiros escolheram um local afastado do centro expandido, para a festa clandestina. É um sítio em Parelheiros, extremo sul de São Paulo. A força-tarefa chega com tudo, mas os festeiros não se dão conta. A música alta e a bebida impedem que percebam a movimentação policial. Finalmente, alguém desliga o som. São muito jovens, e a polícia usa um megafone. Boa noite. Mantenham a calma. Essa é uma aplica da força-tarefa criada para combater aglomerações no período da pandemia. Nós estamos aqui para sua segurança. Portanto, obedeçam as determinações dos policiais e mantenham a calma. De forma ordeira e segura. Apesar do aviso, os jovens não se importam, o que é um grande risco para a força-tarefa. Algum adolescente mais exaltado pode ter uma iniciativa perigosa. Os policiais tentam evitar que isso aconteça. Os paladeiros continuam sem saber o que fazer. A força-tarefa repete os comandos várias vezes. Alguns festeiros resistem às determinações. Parecem que não entenderam ainda que a festa já acabou. Quanto mais tumulto, quanto mais desrespeito, quanto mais falam do verbo, mais nós vamos ficar aqui. Eu sei que para muitos era o que queriam, mas vai ser sem mosca e com a nossa presença. É difícil controlar os jovens, principalmente os que estão alcoolizados. Mas a autoridade policial é paciente. Eu sei que alguns tomaram os drinks, mas por favor, respirem fundo, tenham tolerância e respeitem o trabalho dos policiais. E principalmente, sigam as orientações. Porque isso fará com que todos nós acabemos de maneira ordeira, tranquila e principalmente, que é o nosso ponto de vista, em segurança. Então a gente tem que usar de muita cautela, muita responsabilidade, para que a gente leve da maneira menos traumática possível uma situação dessa. Alguns estão prontos para causar problemas. Não se conformam com o fim da balada. É muito comum que existam aquela minoria de pessoas que debocham, que fazem pouco caso. Não adianta eu acabar de falar e a menininha ficar rindo aqui do lado. Não adianta acontecer isso. Tem que ser morto ao respeito. São mais de 100 jovens que precisam ser identificados pela polícia. Enquanto acontece a identificação, o PROCON e a Vigilância Sanitária preparam a autuação do local. O sítio também será interditado. E o proprietário vai se deparar com um verdadeiro fim de festa. Multas salgadíssimas. Para cada frequentador desses estabelecimentos que está sem máscara, ele paga mais de 5 mil reais de multa. As pessoas estão achando que quando a gente está identificando quem está presente, os frequentadores não serão também responsabilizados. Isso é um engano, porque eles também podem responder pelo mesmo crime e eventualmente também ter uma multa personalíssima, que também é de 500 reais. Termina a contagem e o saldo não é nada animador. 142 pessoas frequentando o estabelecimento e as 142 pessoas sem utilização de máscara de proteção individual. A polícia libera a saída das moças e dos rapazes. Quem tiver a pé, pode sair. Alguns apressadinhos tentam sair com os carros, mas são impedidos. Quem tiver ligando o carro, não vai sair. Quem tiver de carro, aguarde, porque em seguida eu vou dar comando para sair. Mesmo com a regular e a ostensiva presença da força-tarefa, os eventos continuam acontecendo em São Paulo. E os organizadores das baladas estão cada vez mais cuidadosos na escolha dos locais e na divulgação aos convidados. Tudo para despistar a polícia, como se fosse um jogo, uma brincadeira. Esquecem o que de verdade está em risco, as próprias vidas.